Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje a gente oferece informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, a primeira notícia. Condição climática extremo, a moça inundação e a parte sul da Itália, não é uma ida mate e a Sicília. A parte sul da Itália, não é uma ida mate e a Sicília e a peleão continua na parte sul da Itália, não é uma ida... A segunda semana, a cidade de Sicília, parte leste, escola no parque Sira Takahotu, liutia fin de semana. Clima extremo no Udambot se continua a acontecer na parte sul, na Sicília, no Calabria. Manifestante Sudão protesta contra aparente golpe militar. A segunda semana, a manifestante Sudão, na cidade de Omdurman, protesta contra aparente golpe militar. Vídeo testemunha a tudo, emma sira nebe haquilar trocamalo no suno ai e a estrada, depois militar sira captura a maioria. Membro gabinete Sudão e a segunda liuba, no oficial militar nebe dissolve governo transitório. O oficial militar nebe lidera conselho soberano FOSAI, estado emergência e a nação Larantoma, dissolve conselho no governo transitório. Ministro de Informação, se controla na parte sira, nebe retantulou o primeiro ministro de apoiante sira. No primeiro ministro de detenção, muda para parte nebe la retant informação, depois la corria atufou sai declaração, cona para apoio o programa a rua refere. Presidente Joko Widodo Hateten, Indonesia, lo que ricas a região sira, tamba tasa vacinação as. Presidente Joko Widodo, eforo negocio sudeste asiático Hateten, Indonesia, se lo que filafale parte balun, tamba tasa vacinação COVID-19, as liu por cento hito nulo. Jika semua negara ASEAN segera memfasilitasi mobilitas masyarakat... Presidente Joko Widodo Hateten, Indonesia, lo que filafale bali baturismo, nebe segura, ho protokolo nebe rigurojo, Indonesia, lo que fali bali, hafen tasa vacinação kompleto atingi ona por cento walnul resin, no Indonesia, se lo que gradualmente a resira selok, lo que tasa vacinação kompleto liuona por cento hito nulo. Presidente Joko Widodo Hateten, sudeste asiático, tem que comenzar a lua restrição viazen, nebe lametin, inclui facilidade vacinação nian, ba inoculada, ho testo negativo COVID-19, importante tebes, reforma região, ho de prepara crise saudi nian, iha futuro. Iha fulang utubro, líder bloco sanulo, membro siranian se ha soro malu virtualmente, iha soromoto regional. Se dá o claro, se Ema Ida Bele representa a Mianmar, iha soromoto, ne, ha foen ministro, ho si rai liur, asia nian, iha semana kotuk, decide ato taumatamba líder, ho si min on line, tamba falha ato implementa plano, inclui para o diálogo, hodifo apoio humanitário no garante enviado especial, hodifo acesso iha na sao, ne. Presidente China participa iha comemoração aniversário Badala Limanulu, restauração legal iha ONU. Presidente China participa iha soromoto comemoração aniversário Badala Limanulu, ho si restauração independência república popular xinanian iha Nações Unidas. Presidente Xi hatou o nina discurso importante iha ebentu ne. Iha fulangutubu tinan riunrua ato sia hitunulu resingida. Assembleia Geral ONU adopta resolução riunrua atus hitunulu resingualu. Maioria bot iha sesan ruanulu resinen. Nebe decide ato restaura direito legal república popular xinanian iha ONU. No reconhece representante russi no governo, no da representante lesítimo russi xinanian. Roma prepara sai umanain ba jige vinti, ho si loron tolunulu to tolun resingida fulangutubu. Preparação se hala o iha centro convenção Roma iha distrito ho de prepara sai umanain ba ximeira jige vinti. Ho xefestado ho si nação boatsira ba soromoto loron ruanian ho si loron tolunulu to loron tolunulu resingida fulangutubu. Liderança xige vinti sira se hali burhamutuk ba soromoto ne iha nebe mudança climática. Mag se sai azenda importante. Ho divizão cliang conabar redução emissão rápida cata precisa ato limita volume manas global nian grau ida ponto lima ho si nível preindustrial. Zige vinti Roma atende soromoto climático co pro nun resinen onun nian nebe se halao iha escotlândia. Ma ibe iha líder na ingat hu si zige vinti nian se labele participa, inclui presidente china no presidente rússia. Se meira ne preside ho si primeiro ministro italianyan se focamos ba pandemii a coronavírus no oinsa promove preocupação na economia global. Iha vidio hatudu emma sudaun sira halai tamba militar sira tiro hodi hadau poder. Vídeo hatudu emma halai hosi tiro nebe acontece iha karton banjira militar sudaun hadau poder hosi governo transicional no soldado sira oho emma. Pelo menos na entolo banjira protesta iha dalanghodi contra golpe. Líder akija saun general abdel fata albura dissolve conselho superior defesa civil nebe estabelece ona ato orienta na saun neba democracia. Há foi indecisão autocrata nebe popular iha tinanrua liba. Burhan avisa o estado de emergência no hateten katak. Força armada precisa proteger segurança na proteção promete ato halau elisaun iha fulanzuilu. Tinanrua ruanulo resintolo no entrega bagoverno civil nebe eleito iha momento ne. Jovem sira nebe contra golpe barreira iha dalanginin banjira halau confronto hotropa sira. Iha parte selo comitê central medico sudaun hadeten emana entolo makmate tamba retantiru hosi soldado no emanain walunulo makane. Presidente rússia seiteto atuhasai talibán hosi lista grupo extremista. Presidente rússia Vladimir Putin iha quinta neha teten. Rússia lauda daun hodila inclui talibán hosi lista organização extremista nyan. Há foi inculir o nível botnyan li hosi iniciativa entre Moscou no governo fong Afeganistão. Ami hotu hei katak talibán sira nebe la iha dúvida bela kontrola situaçao iha paisne. No iha Afganistán espera situaçao bela desenvolve ho positivo. Depende ba ita hotu hamutuk fotidesijão hodila inclui talibán. Hosi lista organização terrorista rússianya posição se muda ba direção ne notuir aminia hanoi amibesik baidane. Infelizmente, grupo extremista Balu inclui ISIS se iha neba. Balu iha movimentu talibán nyalaran, nebe koko hodihasai elemento radical sira ne. Há importância hosi rússia e se o no sinan e envolvimento iha procesione significa que até lorinação nebe luta iha tinan granul nyalaran, ba responsabilidade principal ba buat hirakne, maka contese ona. No tuir hau nejare o lukedas buat nebetenki halomak, la halofuer Afganistán ni asasang, no fu Afganistán opção a tu resolver problema social, no econômica, nem importante teves. E dar a oportunidade Afganistán de решar as tarefas social e economicas e as tarefas pervostipendidas. Rússia hanaran talibán hanesan organização terrorista iha tinan riunrua tolu, may be iha fulan a gusto. Rússia simu talibán ba negocia saun iha Moscou iha tempo balón antes domina poder iha Afganistán. Iha início semana ne Rússia husu mobiliza saun a ajuda internacional, rodi apoia Afganistán, banhira Moscou sai humanain ba talibán conferência internacional. Papa Francisco hateten ba Madre Salesiana Sira, ato renova Sira ni misão, rodi fahe domi ba funsai Sira. Papa Francisco visita o Mazeral Irmãs Salesianas de Dombosco, e a loron sexta-ne, banhira remata Sira ni capítulo Ruanulúres Sinhatnian. Papa Locini ne Concurso ba membro Instituto Filhas de Maria Auxiliadora, hanesan orden nebe formalmente conhecido, rodi simu superior a Fon Madre Siara Gazuola, desejo diagmanir o serviço hamuto co Conselho Fon, no agradece ba Conselheira Superior a sesante Sira. Líder máximo Igreja Católica ni Hateten iha loron Serviço ne, Madre Salesiana Sira hala ona sorumoto ho tema. Comunidade Sira nebe crie vida no fuan contemporaneidade. Papa Francisco ruso Sira atua no engnafate, em contexto social multicultural, nebe na konu o tensang makas, no desafio Sira hanesan pandemia Covid-19, e a parte seluk atua na mos maromak nele fuan. Líliu ia tempo, situação incerteza, ho forma kiak niang nebe aumenta a mosso crise. Papa Hatutan desafio ne, convida a Madre Sira atua fuan fali, Sira ne hatan ba maromak, e amomento ne, hanesan feto no comunidade nebe permiti sira nean, atu questiona russi nai no tui realidade. Hunu ne, belezai profeta, vai venzelu no sasimba Cristo, e hanenia moris. A abertura ne hanesan esperito nebe permiti ema rotu, hode percebe na fatin, ia sira nea compromisso, no sai comunidade generativo, hode hala o serviço, bafunsa e sira no mosba ema kiak sira. Tamba raza un nema ni hakara, fuan sa a sira hala esorta saum Cristo vivit, enkoraz a Madre Sira atu serviço, hamuto kozoven sira, mas kia soru dificuldade, nu acompanha na fatin labarik, no fuan sa a sira. Ministro Relação Exterior Paquistão, halu viazen dahulu, ba Kabul. Ia quinta semana ne, ministro Negócio Estranzeiro Paquistão, to iha Kabul, rahu russi Vitória Talibão, nian iha fulang Agustu, halu visita dahulu, que é capital Afganistão. Hafun iha semana hirak ne, moço tensão, conobligação, transporte, entrenação vizino ruane. Carece a sorumalu onoroni homologo, ministro Negócio Estranzeiro, no primeiro ministro e exercício talibão nian. Ter acordo e a imagem ne, fornece o ministro Relação Exterior Paquistão nian, e a início fulang setembro ne, carece reta o acompanhamento, russi-sefe espião Paquistão, no tenente-general, nebe a sorumalu, o líder talibã Sira e a Kabul. Ministro Estranzeiro Hateten, carece ne visita, concentra-lhe o ba maneira, no meio sôde kaklian, lutando com a ba cooperação e a área Sira Seluk. Tamba, Paquistã Internacional Airlines, uma companhia aérea Internacional, nebe a halouona operação regular, e a Kabul. No ias semana, Kotuk suspende viazem, no atoqueixe conaba interferência, no assédio, banhe funcionário russi oficial talibã. Taka fronteira ne, hakanekona produtores Afganistão, nebebesse que a cidade sul, kandahar, no produto romão Sira Seluk, nebe esporta saidodok, tamba camioneta, laberili russi, mercado Sira e a fronteira nian. Papa Francisco, Russo, ação internacional, conaba migrante Sira, nia situação. Ia domingo, ne, Papa Francisco, Russo, nação Sira, atulabele haruka, migrante Sira, ba nação, nebe emakla segura, Hanessan, Líbia, tamba barak, ma sofre condição violência, no desumana, e a campo, concentração. Líder máximo igreja católica, e outros, bisognosi, de proteção, em Líbia. Manaleng, no fetan Sira, nebe emak, hau adomi, expressa, hau nea proximidade, barrigo migrante, refugiado, no maluxiraceluk, nebe precisa proteção, e a Líbia. Hau nunca halua imi, rona iminiatanis, no halerik, hau reza ba imi, ba mane, fetan o labarixira rotu, nebe emak submete, ba violência desumano. da lei datan, hau su comunidade internacional, hau manténse na promessa, hau reta solução, nebe concreto, no duradouro, hau dizer migração, e a Líbia, no mediterraneo, ma ita haloração, hau mutu, hau defende Sira. Sentiamoci tutti responsabili di questi nostri fratelli e sorelle, che da troppi anni, sono vittime di questa gravissima situazione, e preghiamo insieme por loro, in silencio. Prioridade liu, ba seguranza, tassi alternativo, russi prisão, raimara, nebe ordenado, asilo, no direzione regular, ba procedimento, imigração. Papa Francisco, russi comunidade internacional, hau cumpri, sirne promessa, hau nunè, retan solução, ou di administra flusso, migratorio, e a Líbia, no mediterraneo. E a Líbia, barra co simane, fetan o labarix, nebe submetes, a renesa, violência desumana, no barra co sicira, ma teo Salvini, líder, va partido, liga, parlamentar italiano, rassoro, acusação, secuestro, tambarezeita, russi, cromigrante, navalnean, atraca, e rapaz, ne, iatina, riunruassa, no resensia, iatina, ne, liubá, unión europea, e una regra, asilo, ne, be macaz, na fronteira externa, sira, desde liutia, milhão, refugiado, no migrante, siranebe, to, europeu, russi, mediterraneo, no decidir, ha goto acordo, na nação sira, anessan, Turquia, no Líbia, baima siranebe, ele ia fatem seluk, e a ruta global. Habitante Kabul, espera serviço, no reconhecimento internacional, rodi, ha menos teros. Vendedor siraiha Kabul, segunda semana, ne, hateten, serviço, sebaragliotan, no reconhecimento internacional, ba dificuldade afeganistão, konaba ayhan, no foli nebe aumenta. ��涝 Як Bong Joao, Afganistão temheto o reconhecimento oficial, masское namagem, para que o povo seja feliz e não tenha desafiado. Se o governo for segurança no Serviço Miami, se for segurança no Serviço Miami, se for segurança no Serviço, falta aíhan, se for segurança no Serviço Miami, nem a razão que o povo enfrenta aqui. E a fulana agosto, Afeganistão, que tem crise depois de combater o Talibã, que saiu do governo, que apoio ao Ocidente não provoca doador, que mantém os 100 dólares, que ajuda com a assistência da economia. Afeganistão triste, mesmo antes, que já são os Talibãs, crise aíhan, que atliou, também a alteração climática, nem o governo for, impede o ativo acesso, mas ação será o será e o livro. Enquanto a nação luta, o de jatino islâmico será, na nação Barak Maklakov, reconhece o Talibã, nem o torno, que saiu na insurgência jihadista, de luta contra a tropa estrangeira, no Aliados Afeganistão. Oficial Senhor Nações Unidas, aviso, apela fundo congelado, rodejalo esforço humanitária, também Afeganistão, Rio, inclui Labarixira, Belémate, Hamlaha, exeto, rodifotila, lais, ação urgente, Roma, rodidadasai, Afeganistão, rocimono, nem, diretor executivo, até tem barril ter escatado, em milhão, Rua Nuluresin, no liu metade, pois a população, milhão, Rua Nuluresin, e a Afeganistão, a soro insegurança, e a aihan, no mar, a soro Hamlaha, comparado ao milhão, Rua Nuluresin, e a fulano, Rua Nuluresin. Para que ida, e a acabou, capital Afeganistão, sai acampamento, para refugiado, fundo, Rio, Rua Nuluresin, Rua Nuluresin, refugiado, fundo, Rio, Rua Nuluresin, mori-se, refugiado, o barrigo, com a família rica, mas agora, lutou, a mori-se, no balão, sofrer, a mora-se, e a rede global televisão, sinaninha, refugiado, o sirene, atetem, sirene, a tenda, nabé, hari basic, rio Nidaresin, henna, ataca, lençol, no cortina, la suficiente, atacaan, e a tempo calan, e a recorda, e a estatística, e a dinan, rio Nuluresin, afeganistão, e emma, toko, rio Resin, e a mori-se, e a mori-se, a mori-se, e a mori-se, principal fatim balabar xilhalimar entao fácil atujetan accedente acampamento neia condição medico no saneamento nivel adiado lavar xilha influência e tamor somente tamba soja fuera virul no lajea paciente ida ia camponema asesorba tratamento a fone ataque alonso lusing ida fulano setembro durante funo tina ruanului laran deve estados unidos a hui em afganistan barak maklai uma no laquan em mnb siradomi durante periode tomak apoio mengecekiak no hamlah buat nebesira karang makadu pilafale basira deuma feto afghanistan sirah hal protesta ih kabul kode zizi direitu baiduka saung lo servisuh grupu fetosira lau forma ih dalan kapital afghanistan kabul kode husus sirnya direitu baiduka saung no servisuh ih rezimi talibami aukos nuneh komunidadi internasional mosbelerona sirne lian grupu nekair suratahan hoha kilar ba memru armada taliban nebes colta helasira laia ema ida makrona aminirliang laus ita fetomos ih direitu ato servisuh no estuda ia universidade amin objetivo o himma kato aminirliang to obana son zunidas amin expressa ona aminia reservasang no hakarak aminirliang to duni barna son zunidas amin bolu ono fetosira belehetan licenza ba servisuh hanesan empregada may be witu and date laia feto nebe iha kenar hanesan chefi iha guverno fong liutia fulangrua hafuen taliban asumi paiz ne feto fuensai nebe koidade bot sedauk belefila ba escola nicaragua agradece ba doação vacina cov-19 nebe ofrece rusia estado rusia presidente nicaragua daniel ortega agradece ba rusia tambafou vacina covi-19 ba nação central americano durante pandemian ea cerimônia entrega onibus fabricação rusianian ortega ratulunia gratidão ba presidente rusia tamba contribuiu na vacina contra covi-19 ba povo iha nicaragua na gran ayuda un gran aporte con las vacuna contra el cove y fueron de las primeras vacuna que ganan aqui en nuestro paiz rusia fue ayuda mayami ho contribución macaz si vacina contra covi-19 vacina da hulukne to iha paiz no consegue fo contribución nebe folin botes iha área defesa paiz nian tambasa instrumento ni iha pode defender dami formalmente am entrega ruas nulo resen lima onibus o hinkalan obrigado ba presidente vladimir putin respeita no doming husi amin hamutuk ita luta ba soberania no justi sabaki tenepogo de nuestro pueblos nicaragua simona vacina sputnik doze to control resen iha semana hirak ikusney durante sermônia ortega entrega atus ruas nulo onibus nebe produs iha rusia ba motorista nicaragua sandinista no delegação husi rusia participe cerimonia ne inclui rusia nia cosmo nauta seguranza ta si salva migrante atus toloresin iha italia sul membro seguranza husi italia halo perasaan hori salva ho frontex husi migrante atus toloresin nebe halo viajen horro pesca banjira iklimaladiak iha parte italia sul iha semana kotuk migrante sira jetan ona salvação iha tasibon iha região calabria sul tambah jetan estraga husi inundação no guarda atas iha tetan migrante sira saio na husi cidade iha parte leste libya salvação nehalo lihusi colaboração houve agência seguranza fronteira união europeia no românia nia unidade naval polícia fronteira liutiane migrante sira muda faliba cidade calabria crotoni durante periodo ne dari susi ministro italia hatudu durante tinang riruron resigida migrante nebeto iha italia hamutuk krihun lima nulu resin rua atus nen nen nulu resin lima kompara ho periodo tinangkotuk migrante hamutuk krihun rua nulu resin nen atus sia san nulu resin lima lider simeira asean hau sen representante myanmar iha segunda semana ne lider sira iha sudeste asiático hau sirene simeira anual sen lider militar myanmar tambah estraga goberno civil iha fulan februaru nola inclui grupo regional de bebê baibain conhecido tambahalo interferencia ministro negocio estrangeiro myanmar se concorda date o chefe estado no representante ministerial nebe indica kadeira mamuk iha simeira ane embassador estados unidos america iha brune hateten joe biden maksei lider a delegação basimeira asean estados unidos no iha abertura aseana ane nyan sormutu tolu nebe fahemalu entre líder asean no representante siramakusi estados unidos america china no corea sul grupo asean siramak brunei cambodia indonesia laos malaysia myanmar filipina singapura tailandia no vietnam obrigatoriamente ema atos lima resen tenki husiq sirane helafatin iha ilha la palma espanhol tambah lava russi erupção autoridad iha fatin refere deklara benghira lava sulin basic suku ida iha parte tasibun iha la palma espanhol habitante atos lima resen nebe hela iha suku refere obrigatoriamente evakua hodibahamutu ko emarihun resin nebe antesne husiqona sirane helafatin presidenti munisipiu tajakorte juan miguel rodriguez hato unha deklarasun di husi televisión publika espanola katak ekipa emergencia ayuda evakuona ema atos lima resen husi sirane helafatin wanghiramosu erupsaun iha cumbre vieja durante fulan idaresin kuaje habitante rihunvalu maklakon sirane sasano helafatin juan miguel rodriguez sateten akontesimento nebe mak la espera may beviar katak forsa husi vulkan refere semenus mas que mayoria husi ilha la palma o habitante hamuto rihunvalu resen lima la afetado koto husi erupsaun maibepopulação nebe hela besic parte occidental na fatin na compaña continuación husi lava nebe mak estraga umano fatin importante sirar tuir akordo nos asukat nebe sita husi sistema satelite europeu corepnikus katak hau akontece erupsaun iha loransan resensia fulan setembro hodi estraga ona rai kuaje hectares atusia no destrói edificio rihunvalu resen iha parte sul vai ingira mosso erupsaun durante fulan idaresin iha cumbre vieja lava husi erupsaun destrói ona strada kilómetru neng nulu resen no destrói mos economia la palma nebe depende makas iha parte turismo no plantasang hodi may be guberno espanhol promete se aloca orçamento comontante euros tokon resen odi reconstrói infraestrutura nebe at líder junta poder myanmar declara se fo liberdade ba manifestante rihun li maresin nebe detido antes realiza festa ta dinhiyut iha semanoing líder junta poder myanmar general birmanes min aung halang anuncia myanmar sei liberta ema rihun li maresin nebe deteng tambahalo protesto contra golpe militar a fuen cancela no labele participa e reunión entre asociación nasoens sudeste asiático azean iha lorong ronresinento ronresinvalu fulan utobro general birmanes min aung halang hateten se fo liberdade ba detenção rihun li maresin antes festa ta dinhiyut iha seihalao iha fulan iha organização iha composto se nação sanulo iha sudeste asiático iha considera progresso se junta poder la suficiente odi restaura diálogo iha nação refere iha parte seluk autoridade birmanes rezeita pedido odi haruka representante especial azean atuhalo diálogo ho parte governo myanmar inclui ex-líder premio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi ter acordo se organização non-governamental asociación asistencia para político prisioneiro resista caso torturação violação no ejecução extradicial alene iha são refere causa cidadão civil rihun resinma ketan detenção a fuen golpe militar nebe haru iha lorong ida fulan fevereiro tinang ne iha fim fulan junho autoridade liberta opositor rihun ruoresin ho se golpe militar nebe mak deteng iha prisão diferente iha mihanmar inclui jornalista local sirane bema crítica bania asam refere iha semanane instituto geográfico nacional detecta tan rainak doko ho magnituri 4,1 iha la palma espanhol iha semanane instituto geográfico nacional detecta tan tremor ho rainak doko iha ilha la palma espanhol iha freqüente macrezista ho magnituri nebe bot hat virgula ida no cuase a feita ba ilha hotu iha la palma tuir instituto geográfico nacional ha ho resista rainak doko ho magnituri bot iha lorong sarro essencia full in setembro iha villa mazo segundo imagen nebe publica usi satelite europeu copernicus iha media social superficie phone nebe taka usi lava localiza iha vulcão niatutun foi impacto macaz ba ambiente la laguna la palma sempre afetado usi rainak doko tamba actividade vulcão nebe hau besiculang idare singona iha faten refere tamane presidenti arkipelago canarias angel vitor torres afirma sedauk iha previsão nebe claro conoba acontecemento ne no lahatene wangira mac atupara iha parte seluk primer ministro espanhol pedro sanchez mos observa diretamente iha la palma odihateten guberno madrid promete se aloka orsamento odikonstruifali faten afetado usira guberno colombia carona lider narkotrafikante dairu antonio usuga iha colombia parte norte dairu antonio usuga lider narkotrafikante ida hoida de limanulu nebe kunyesido hanesan otoniel detengona iha munisipiu necocli besic panama niamos iha abrigo principal ida honaran clang do golfo clang ne lidera usi otoniel tamba considera anudar eman ebe forza no matenek con abajalo negociação trafico droga iha colombia non iamos hanesan exportador cocaína botliu iha mundo nebe forma usi grupo eis militar sira relaciona ho detenção ba lider narkotrafikante ney presidente colombia iban duki hateten compara hanesan deit ho capturação ba pablo escobar fundador no lider cunyesido cartel madeleine nebe mate iha confronto iha tinang riwida atusiasia norecentolo terobservação usi agência franca prescatat detenção ba dairo usugane hanesan golpe botida usi guberno colombiano contra crime organizado ihan asangu estados unidos orgulho hodifo recompensa o montante dolar americano token lima ba asang usi guberno colombiano nebe halo capturação ba lider narkotrafikante iha colombia tuir dados usi grupo independen indepaz catac agora dadau clã de golfo existe iha município atos tolurecen iha nação colombia papa expressa ni sentimento moi ba ação pedófilo nebe comete usi parte clero francês durante tempo na rua papa francisco senti moi o incapacidade usi igreja ou diatende caso pedófilo nebe comete usi parte clero francês tamane durante audiencia geral iha franca iha momento ne papa expressa ni sentimento triste ba familia nebe maksai vítima ba ação hirak nem tui relatório usi comissão independência nebe publica iha semana hirak nebe comete usi parte sirajanese katequista padre professor e escola A Conferência Episcopal e a Conferência dos Religiosos e das Religiosas Franceses. A Conferência da Incapacidade da Igreja pode atender a São Sira. A Conferência da Igreja não é a glória da Igreja, não é a Conferência da Igreja. A Conferência da Igreja ao centro das suas preocupações, assegurando-lhes a minha pregação. Além de nós, o Santo Padre nos encoraja o Bispo Fiei superior à sua religião, que continuam a esforço para repetir a São Sira, o Santo Padre nos apoio da Igreja França, para resolver o caso de São Sira. O Santo Padre Francisco convidamos os católicos de São Sira, para assumir a responsabilidade da Igreja Fatim Segura da Igreja. O Santo Padre nos informações da relatório publicado ao Bispo de São Sira durante a visita de Minas. A Conferência da Igreja foi realizada pela Igreja. A Polícia Itália fez manifestantes para protestar contra o certificado sanitário do Porto Trieste. A Polícia Itália fez um crime no Rega B que fez manifestantes para protestar contra o certificado sanitário do Porto Trieste. O manifestante é que a maioria dos funcionários do Porto Trieste não é ativistas anti-vacina, que se concentra contra a Igreja Fatim Segura da Igreja de Minas. Desde o ralo de apresentação da Lei Conabá, certificado sanitário obrigatório do Comércio Itália. A manifestação não se concentra em portão Ida Rússia, Porto, Trieste, Itália, parte no Oeste, não é? Ela bloqueia a atividade em Porto, mas também a presença atrás da TV, atividade portuária. O manifestante será não se encontra o certificado sanitário obrigatório em Porto, Trieste, cuja date não foi a liberdade, a nessa ordem durante a protesta. A tua fã é manifestante será não se encontra em Porto, Trieste, Polícia, Bucamêus, não se manifestante será não se encontra em Porto, mas também a polícia detém será não se encontra. O sindicato será não se encontra em Porto, mas também a polícia detém será não se encontra em Porto. O sindicato se porto Trieste não se apoia para a manifestação não, acrescenta que a situação não foi difícil, mas respeitamos a ideologia que se é uma selu, também a maioria da semanal minoria. O protesto nebejanesan contra o passeio sanitário obrigatório para testa de vacinação completa contra a Sars-CoV-2 acontecem hoje em Milão, hoje em Itália, parte norte, hoje em Porto, acontecem hoje em confronto entre a polícia e o manifestante durante o fim de semana. O Tribunal Constitucional de Polônia questiona quando está tratando da União Europeia. O Tribunal Constitucional de Polônia questiona o fundamento da União Europeia, mas o Presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, se a Rússia e a Polônia, tem valor da União Europeia. O debate do Parlamento Europeu prioritiza o direito comunitário com a Constituição de Polônia, mas o contrário à decisão do Tribunal que a nação refere. O Presidente da Comissão da União Europeia não acrescenta a decisão que causa o fundamento da União Europeia não acrescenta o desafio do voto e da Ordem Jurídica Europeia. A opção não é que Bruxelas vote, onde responde a Polônia, viola uma decisão do Tribunal Constitucional de Polônia, mas o mecanismo condicional do instrumento financeiro tem que lautar o procedimento do artigo 8, não é que trata a União Europeia. Artigo 8, instrumento, não é bem mais poderoso. Isso tem que falar sobre isso, mas o Tribunal Constitucional de Polônia dúvida e não questiona o que tem a promessa. Isso não é o que acontece, mas o Tribunal da União Europeia considera o Tratado da União Europeia a sua Constituição Nacional. O Presidente da Comissão mostrou a decisão que foi o perigo da proteção da independência judicial que a União Europeia e o Tribunal de BEMAC independente sem menos proteção da EMA, sem menos valor do direito humano. Ursula Atetem, na fato de ser a defensora e o diálogo, também fez o esforço para resolver a situação que se refere. Comissão Europeia, a reunião extraordinária, o de busca solução para o preço da energia na União Europeia. Ministério da Energia União Europeia, a reunião extraordinária, o de confirma se ação folha e o mercado do gás, o que o preço sai. Do Irazenda e o encontro extraordinário, o Ministério Europeu, o Cira, se toma a responsabilidade da negociação com a caixa ferramenta relativamente que o preço da energia na União Europeia aumenta. Também, a Comissão União Europeia convoca a reunião ainda para discutir com a situação nacional na União Europeia. A Comissão Europeia apresenta caixa ferramenta e a fulano que orienta a União Europeia, o de foto medidas a nível nacional quando o preço da energia na União Europeia aumenta. Durante o encontro, a Comissão Europeia nos suba nação membro, o uso da data voucher, a atual comando o consumidor, o que o consumidor não é vulnerável. A Comissão Europeia nos suba nação membro, a atual evaluação da potência que beneficia no serviço que a mutua que preserva o gás. Já foi em luz verde, Rússia e Bruxelas, com apoio adicional, o governo português anuncia a taxa quando impõe o produto petrolífero menos ou não, mas é aplicável a gasolina no gasoel. Entidade regulador para serviços energéticos aprova medidas extraordinárias no setor eléctrico no gas natural será que reducione a folha em mercado. Ia semana que o Ministro de Finanças João Leão afirma suspensão aumenta a taxa de carbono quando combustível se todo o dinheiro na rua no resenro. João Leão até tem família será que simulou o cair, centavos de nul por litro e litro lima nul durante a fulano e da medida que a rua aplica em novembro e março. Manifestante Rihung Ressin e a Sudão bloqueia a estrada e a cidade onde hala protesta contra o golpe militar. Manifestante Pro-Democracia forma onde ocupa a estrada e a capital Sudão no sumo roda hala suar contra o golpe militar. Ação militar há do poder e a Sudão retém crítica na casa da Comunidade Internacional no Conselho de Segurança dos Nações Unidas se hala reunião interna quando a situação refere. Golpe a rua durante a semana, Hira Kriubá, o engiramos o confronto entre líder militar no cidadão civil quando o processo de transição e a nação. Governo dos Nações Ocidentais dos Nações Unidas condena uma casa a ação Rússia-General Abdel Fattah al-Burhan no russo ato Rússia-Primeiro-Ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, funcionário nível alto no Ministerio de Segurança Unidas que o militar será capturado na semana não vai ter sido a parada. Mariam Almadi, Ministro de Negócios Estranjero, declara que o membro do governo de Segurança Unidas no fato de que o governo de Segurança Unidas não vai liderar o russo Abdallah Hamdok mas que a governação disolva o russo golpe militar na semana. Há foi em liu-te horas balão, a halo capturação da Primeiro-Ministro Hamdok, com a família responsável político nível alto no funcionário de administração pública, população ciberestrada, o que hala protesta e a capital kartum no cidades Sira Seluk e a Sudão. Ter o Comitê Médico Sudanes nebesita o russo AP Katak, Força de Segurança, tiru ema nebes hala protesta contra golpes russo-seneral Abdel Fattah o que hala matem ema nainhat no hakanek o alunulo resim. Mas o manifestante Sira Navatim Hambrik forma a estrada russo-capital kartum no cidades Zeme oumdurman e a capital sudão parte norte o que bloqueia a estrada Barak e a cidade. O secretário do Estado norte-americano apela a que recolhe a violência contra manifestantes Sira e a Sudão. O secretário do Estado norte-americano nemos anuncia que os Estados Unidos se coordenam ao parceiro Sira a que estabeleça diplomacia comum onde evita conflito e a Sudão. E a semana, o general Abdel Fattah al-Burhan nebe emak agora toma poder e a Sudão que se organiza um conjunto entre militar no civil a que hala preparação para a eleição o que hala liderança e a Sudão. O general Abdel Fattah al-Burhan retornou o discurso para a televisão pública Sudão e a sede de resinação para a eleição do presidente Fon. O jornalista Barak Makhetan Baku se força talibã também tenta gravação de vídeo no receio de fotografia de ação violenta talibã contra a protesta Sira e Afeganistão. Jornalista Barakhetan Baku e a protesto da fére manifestante Sira que quer que a suratã o desemprego que a Knohamla feita o Sira e a cara de serviço no russo ator o que fala a escola de jovem feita o Sira e a Afeganistão. Manifestação e que se se feita o Afeganistão nebe a fazer a força talibã e a lorra em todo o nulo fula em setembro a foi realizada e a minuto bala no laran. Jornalista Sira e a talibã labilha a ser fotografia no halogravação da ação do talibã contra a manifestante nebe a lor protesta e a Afeganistão. Jornalista e a retambaca o roquilat que se força talibã no ameaça o que o dúni sai jornalista refere o que se faça em acontecimento. Organizadora que se manifestação a Tete e a França prescita feita o Sira no halogravação na protesta e a violação física mas a insulta se força talibã. Zahra Mohamadi a ativista feita o idade e a organização da manifestação e a Kabul declara a situação em Afeganistão agora talibã não respeita o sede nem jornalista habitante local e mais estrangeiro no feito Sira. A ativista Zahra Mohamadi retornou a mensagem para o feito Sira e o Afeganistão que se força o talibã Sira não é a família Sira Dehan la belleza e o si uma lalica talibã o sacrifício gutaba direto fetunian ou de liberta geração Sira do irmão China tem o confinamento e a capital e o número caso de covid-19 aumenta cada maratona pequena o horário se realiza na semana mas a dia fala indeterminada e evita qualquer transmissão de covid-19 e não resista caso fome todo no recense durante lorão ida e a China objetivo de maratona Pequim evita risco transmissão epidêmica e protege a saúde no segurança do corredor atleta maratona funcionária Sira 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 participa e evento refere a maratona Wuhan se realiza domingo semana não participa atleta 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 rio 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 no resting mas cancela o motivo de o organizador Sira sente pressão na casa de covid-19 e a final fulano além de parte autoridade de serviço de combate contágio de covid-19 e o confinamento no teste masal para residentes Sira e a zona afetada e a parte selo que autoridade most anuncia de suspender viagem organizada e a região Lima e afetada inclui Pequim Presidente América assurmalo o Papa Francisco de qual a pressão bispo Sira anti-aborto Joe Biden assurmalo o Papa Francisco e o Vaticano e o momento o Presidente dos Estados Unidos da América está preso com o conservador Sira e a Igreja em uma posição de conflito com o direito de aborto Biden é pessoalmente contra o aborto mas o abelha foi a minha visão de dar líder eleito sempre participa no rai de dia o Papa e a foto e a minha meia e o salão oval em uma média católica conservativa no bispo conservador Estados Unidos da América crítica na posição e não será selo católico nem o centro sacramento fe bando presidente democrata do abelha com o comunhão e segunda em maio se derrota quando o caso de administração desafiou a lei no Tribunal Supremo Estados Unidos da América mesmo tempo apoiando a direita prática de aborto sem til adiar o lei de Texas no bando total de aborto Biden e o Papa Francisco se discutir quando o aborto no comunhão e o encontro privado e o fulankot o Papa Francisco Hateten o jornalista cita-cita pratica aborto com o matem quando o crítica bispo católico Estados Unidos da América e lidera questão de maneira política e de maneira pastoral o bispo cita-cita tem que usar a tendência o político católico não suporta o aborto fulank e cita-cita aumenta crítica do presidente Biden e o governo desafia lei texas nian portavoz gen pesaki e pentagon no hateten encontro esse cobre serviço com o esforço será baseado respeito dignidade humana fundamental inclui para a pandemia covid-19 no taumatan em aqui a que será Assembleia República Portugal receita proposta orçamento geral de Ruanulú Resen Rua e apresenta o primeiro ministro António Costa que dê eleição antecipada e a quarta semana Assembleia República de Portugal receita orçamento geral governo nian batinan Ruanulú Resen Rua o de eleição antecipada no acoto tinan nem estabilidade política nebe reativa e primeiro ministro ne ocós este aliado primeiro ministro Ramutu co conservadora derota lei nebe prevê co taxa rendimento ba classe média enquanto tinan Ruanulú Resen Ida porcento rat ponto tolo a menos déficit ou porcento tolo ponto rua o si produto interno bruto não aumenta investimento público ato estimula a recuperação pós pandemia comunista no bloco caro ignora a exigência da proteção trabalhador Sira no investimento público e serviço saúde nian tan focali o déficit costa argumenta catac nela bele fotirisco nebe bele estraga dificuldade internacional e a nação nida nebe e a credibilidade macaz o serviço de vida público nebe tor antebes e europa no retinan rihonrua sanulure sinhida tor rihonrua sanulure sinhrat sujeita ba austeridade dolorosa iham mahan internacional presidente Marcelo Rebello de Sousa alerta catac la opção mas que rejeição do orçamento nela implica a eleição mas beato dissolve o parlamento no halão eleição batinan rua em maio o governo sai desta votação de consciência tranquila e cabeça erguida nunca voltaremos as costas às nossas responsabilidades e aos nossos deveres para com os portugueses e queria por isso dar uma palavra de confiança a todas e a todos os portugueses podem contar com o governo para continuarmos a assegurar a governação do país mesmo nas condições mais adversas de não dispormos de um orçamento o governo passou dois dias a repetir este é o orçamento mais esquerda de sempre é uma frase tão louca que até a direita a repetiu e não resiste aos factos a proposta de orçamento mesmo adicionada dos anúncios dos últimos dias mantém um investimento anémico não trava a deterioração do Serviço Nacional de Saúde nem a perda de poder de compra para a generalidade dos salários e das pensões costa no presidente do Conselho do Estado para o processo para a consultação do Partido Político Principal Sira do Risse Manabalo para o prazo que finaliza o presidente e o pedido assina o decreto com a desolução no orador e ele foi tempo da oposição social principal Sira a votação interna e a fula em dezembro no congresso ida e a fula em janeiro declaram mas o analista Sira até tem se ele resolve em paz e governabilidade e ele agrava o potencial Partido União a tomou sua força da Tolo e o Parlamento nessa sondagem opinião sugere no sondagem opinião e atudo apoio balista que Sira e a mudança Risse por cento do Nuro Resin e a eleição tira em Rua Sanuro Resin Sia Nian Sondagem Social Democrata Bessic por cento do Nuro Resin Ritu Partido Barac Mag e Diz tu irade no la con cadeira Papa Francisco se visita Canadá rode a reconciliação da escola indígena Amo Papa Francisco Simona convite a tu visita Canadá Tama papel Igreja Católico Nian Papa Se Rassou Rússou Disculpa Balabar Xira Nebe Etan Abuso No Violação Sexual No Manutrição E A Escola Ba Ema Indígena Sira Comunicado Nebe Fosai Vaticano Quarta Semana Anuncia Formalmente Catac Bispo Canadá Sira Convida Papa Hode Haló Visita Nune Ola Parte Iha Proceso Reconciliação O Ema Indígena Sira Iha 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 Pessoalmente Hau Culeah O Papa Francisco Hode Hametin Capacidade Kona Ba O Insa La O Sede Husu Disculpa Mai Bé Importante Husu Disculpa Ba Ema Indígena Canada Sira Iha Rai Canada Desidero Esprimere Ale Vítime La Mía Tristez E Mio Dolore Hau Hacara Cato Hau Nelar Trist Ba Vítima Sira Hau Mos Moi Lar Trist Ba Trauma Nebe Sira Hetan Ami Moi Tamba Igreja Nebe Incapacidade Narru Clio Atutau Sira Iha Centro Precupação Para La Tropo Lunga Incapacidade La Chiesa De Metterle Al Centro Delle Sua Preocupación Asicurando Convite Resposta Catac Papa Francisco Hatan No Viazen Seja Lau Iha Loron Nebe Determinado Iha Fulan Maiu Colocação Eskola Repete At Filafali Descobre Labaric Crestus Mortais Usilabaric Atus Ruaresin Nebe Sejela Iha Eskola Antigua Residencia India Iha Calops Provincia Colombia Canada Ocidental Nian Iha Tinang Riwida Atus Yha Itul Resi Valo Descobre Eskola Net Taka Nolok Fali Kanek Uluk Nian Nolori Esencia Fong Bar Responsabilizasang Teles Petadori Sidene Makro Angus Program Mundo Tetum Itas Sormal Filafali Edisan Tirmai Iadeus Taro Taro Chi Taro Legenda Adriana Zanotto